olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo pra vocês olha aí chegou na sucata pessoal chegou esse notebook da toshiba pessoal ó notebook da toshiba chegou lá na sucata tá vendo rapaz trouxe aqui é um windows xp o meditio tem até a chave do produto o modelo é satélite m35x traço s 61 161 né tá intacta em tá intacto vamos lá ó vou abrir aqui pra vocês verem tá aí pessoal ó a telinha tá bem oxidada aqui tá faltando uma tecla tá faltando outra mais dele se tiver assim pode até funcionar e liga é um cérebro então processador cérebro olha só é um satélite multimídia central áudio usb o incêndio internet bw designer certo eu fiz muito sucesso fez muito sucesso com certeza é aqui mas também tem que arrumar o satélite m35 xs 61 161 xp eita época boi essa época não é época boa em pessoal olha aqui ó ó olha aqui é um tel celeron m processador 350 1.30 gigahertz tela de 15.4 display kit de 12 de memória 60 giga pessoal fez sucesso naquela época época aquela época ó microsoft do xp homem caro meses notebook daquela época era um absurdo era um absurdo na época vamos ver as entrada aqui vamos ver as entradas aqui ó tem entrada o usb e os conector da usb e os conector de rede tá vendo aqui tem mais uma entrada usb lá já tem duas aqui já tem uma tá aqui ó legal ó você aumentar e abaixar o fone tá bom e aqui também tem um conector o que é o que é o dvd tá vendo tá aí pessoal ó ó tá vendo só que legal tá achado na sucata tá aí pessoal mais um notebook achar na sucata espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva nesse canal aí deixe seu like pessoal e vamos vamos a caçada aí vamos a caçada de componentes eletrônicos beleza valeu pessoal